A palavra de vida eterna dos atos dos apóstolos capítulo 5 versículos 34 a 42 Naqueles dias um fariseu chamado Gamaliel levantou-se no cinédrio, era mestre da lei E todo o povo o estimava, Gamaliel mandou que os acusados saíssem por um instante Depois disse, homens de Israel, vede bem o que estás para fazer contra esses homens Algum tempo atrás apareceu Teudas, que se fazia passar por uma pessoa importante E a ele se juntaram cerca de quatrocentos homens Depois ele foi morto e todos os que o seguiam demandaram e nada restou Depois dele, no tempo do recenseamento apareceu Judas, o Galileu Que arrastou o povo atrás de si Contudo também ele morreu E todos os seus seguidores se dispersaram Quanto ao que está acontecendo agora, dou-vos um conselho Não vos preocupeis com esses homens E deixai-os ir embora Porque se esse projeto ou essa atividade é de origem humana Será destruído Mas se vem de Deus Vós não conseguireis eliminá-lo Contudo Cuidado para não vos pôr-des em luta contra Deus E os membros do Sinédrio Aceitaram o parecer de Gamaliel Chamaram então os apóstolos Mandaram açoitá-los Proibiram que eles falassem em nome de Jesus E depois os soltaram Os apóstolos saíram do conselho Muito contentes Por terem sido considerados dignos de injúrias Por causa do nome de Jesus E cada dia no templo e pelas casas Não cessavam de ensinar E anunciar O Evangelho de Jesus Cristo Três posições Primeiro O conselho reunido quer Acabar com os apóstolos Às vezes Um grupo de pessoas Motivadas Por ideias um pouco fora do lugar Pode se acabar com as pessoas Aparece um homem de bom senso Na segunda cena Gamaliel Faz memória de alguns fatos E disse Olha Não vamos lutar contra Deus Aceitaram o conselho de Gamaliel Juízo na cabeça Quantas vezes precisamos fazer assim Terceira cena Felizes foram os apóstolos Por terem sofrido por causa de Jesus Vale a pena perguntar Ficamos felizes Quando nos custa viver a nossa fé Quando encontramos Incompreensão Perseguição Julgamento Que conosco também aconteça isso Não cessar de ensinar E anunciar o Evangelho de Jesus Cristo Palavra de vida eterna O Evangelho de Jesus Cristo Que conosco V literária Carres Carres Armin E